O Boêmio O Boêmio Em cada amor o incentivo é mais um linitivo, cumpre a sua missão Cada amigo celesteiro é mais um companheiro, muda o seu violão Pelas noites e vidas, sentindo as partidas do seu coração Parando em qualquer esquina Seguindo a mesma rotina com seu violão Vai novamente o Boêmio, cantando como prêmio sua nova canção Sorritem que ele diz, que é muito feliz em ser trovador Com o coração em festa, faz mais uma seresta O Boêmio cantou Nos bares a cidade encontra de verdade nova inspiração Em cada amor o incentivo é mais um linitivo, cumpre a sua missão Cada amigo celesteiro é mais um companheiro, muda o seu violão Pelas noites e vidas, sentindo as partidas do seu coração Pelas noites e vidas, sentindo as partidas do seu coração Pelas noites e vidas, sentindo as partidas do seu coração Pelas noites e vidas, sentindo as partidas do seu coração Vejo a vida, sofrida por amar alguém que está distante Vestida de ilusão, segue adiante Tão pouco que restou do nosso amor, que acabou Muito tarde, me invade a saudade louca e inimiga Tão triste quanto a noite, a despedida E veio o pranto a rolar nos olhos meus, que amou demais Abro a janela e vejo a lua e a rua tão sombria E eu vivendo louco, sem ter alegria Que longe está de mim, desde que partiu Maldito inferno, a vida é um inferno Sem os olhos seus, não demore e venha pelo amor de Deus Cantar comigo esta canção Madrugada Madrugada Lá fora o vento frio passa a cantar A mais linda canção pra quem amar Igual aquela que cantei para você Cantei para você Ouço o murmure Ouço murmure Das ondas que se quebram Mar afora Queria Queria ter você Queria ter você Bem perto agora Que longe está de mim, desde que partiu Maldito inferno A vida é um inferno Sem os olhos seus Não demore Não demore Não demore e venha pelo amor de Deus Cantar comigo esta canção Não demore e venha pelo amor de Deus Ouço murmure Ouço murmure Das ondas que se quebram Mar afora Queria ter você Bem perto agora Que longe está de mim, desde que partiu Maldito inferno A vida é um inferno A vida é um inferno Sem os olhos seus Não demore e venha pelo amor de Deus Cantar comigo esta canção Ouço murmure Das ondas que se quebram Mar afora Queria ter você Bem perto agora Que longe está de mim, desde que partiu Atiraste uma pedra no peito de quem Só te fez tanto bem Só te fez tanto bem Que quebraste um telhado Perdeste um abrigo Vereste um amigo Não me seguisse magoar Quem das mãos te livrou Atiraste uma pedra Com as mãos que esta boca Que esta boca tantas vezes beijou Quebraste o telhado que nas doides de frio Que servia de abrigo Perdeste um amigo que os teus erros não viu O teu trânsito de quem O teu trânsito de flor Mas acima de tudo Atiraste uma pedra Tudo quando esta água Esta água que via Por estranha ilumina O meu acervo matou Atiraste uma pedra no peito de quem Só te fez tanto bem Só te fez tanto bem Que quebraste um telhado Perdeste um abrigo Perdeste um abrigo Conseguisse magoar Quem das mãos te livrou Atiraste uma pedra Com as mãos E esta boca que tantas vezes beijou Quebraste o telhado que nas noites de frio Que servia de abrigo Que servia de abrigo Perdeu o amigo Que os teus erros não viu E o branco enjuntou Mas acima de tudo Atiraste uma pedra Curvando esta água Esta água que via Por estranha ironia Do acervo matou Do acervo matou Do acervo matou Do acervo matou Quando a saudade Novamente bater em seu peito E você se achar Com direito Ao perdão Que eu não vou lhe dar Quando em seu quarto O seu leito ficar Com muito frio Com você Com você há de sentir o vazio E o remorso Vai lhe torturar A verdade Você mesmo Você mesmo é quem Fiz o divórcio Fazendo do amor O negócio É tudo que eu tenho Para lhe dizer Se eu soubesse Se eu soubesse Que você tinha Dentro do peito Coração Cheio de defeito E jamais Eu teria Amado você Tua saudade Novamente bater em seu peito E você se achar Com direito Ao perdão Que eu não vou lhe dar Quando em seu quarto O seu leito Ficar com muito frio Você há de sentir o vazio E o remorso Vai lhe torturar A verdade Você mesmo É quem Fiz o divórcio Fazendo do amor Um negócio É tudo que eu tenho Para lhe dizer Se eu soubesse Que você Tinha dentro do peito Coração cheio De defeito E jamais Eu teria Amado você Você Não Não Devo atender a pelos Pra que pintar meus cabelos Se a beleza Se a beleza não foi mesa Ninguém foge ao seu destino Aprendi desde menino Respeitar a natureza Tenho certeza E meu amor Me quer assim Com a minha serenata E meus cabelos Gordo e prata Que a lua já pintou Pra mim Quando Moço no passado Muito amei Fui muito amado E hoje Sou feliz Demais A vida Me concedeu esse prêmio Boêmio É sempre boêmio E não se abosenta jamais E pra falar a verdade Nunca teve vaidade Nos meus tempos De rapaz Estou sendo muito franco Com esses meus cabelos brancos Hoje elas Me querem mais Não devo atender apelos Pra que pintar meus cabelos Se a beleza não foi mesa Ninguém foge ao seu destino Aprendi desde menino Respeitar a natureza Tenho certeza Que meu amor Me quer assim Com a minha serenata E meus cabelos Cor de prata Que a lua já pintou Pra mim Quando Moço no passado Muito amei Fui muito amado E hoje Sou feliz Demais A vida Me concedeu esse prêmio Boêmio É sempre boêmio E não se abosenta jamais E pra falar a verdade Nunca tive vaidade Nunca tive vaidade Nos meus tempos De rapaz Estou sendo muito franco Com esses meus cabelos brancos Hoje elas Me querem mais Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não lembrar Minha dor Eu já fui moço Já gozei a mocidade Se me lembro dela Me dá saudade Por ela Vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos Respeite ao menos Meus cabelos brancos Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não lembrar Minha dor Eu já fui moço Já gozei a mocidade Se me lembro dela Se me lembro dela Me dá saudades Por ela Vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos Meus cabelos brancos Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu Ninguém sofreu na vida O que eu sofri As lágrimas sentidas Dos meus sorrisos trancos Refletem-se hoje em dia Nos meus cabelos brancos Agora Em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Não falem dessa mulher perto de mim Não falem pra não lembrar Minha dor Eu já fui moço Já gozei a mocidade Se me lembro dela Me dá saudades Por ela Vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos Meus cabelos brancos Ninguém viveu Ninguém viveu a vida Que eu vivi Ninguém sofreu na vida O que eu sofri As lágrimas sentidas Dos meus sorrisos trancos Refletem-se hoje em dia Nos meus cabelos brancos Agora Em homenagem ao meu fim Não falem dessa mulher perto de mim Quando saí de casa Levei Levei o peito cheio de esperança Na adolescência Me abençoe você Meu pai dizia Mais vale ter a barriga vazia Do que a moral A se arrastar no chão Nunca perdi a fé Caminho longo Tinha que seguir Bati na porta Bati na porta Que não quis se abrir E é desse jeito Que essa vida vai Sempre caí de pé Com o corpo fraco E a cabeça forte Maré enchente Eu voltei Pro norte Seguindo os conselhos Do meu velho mar Quando saí de casa Levei o peito cheio de esperança Na adolescência Na adolescência ainda vi criança E de mamãe Para me abençoar Minha mãe Dourava Eu não podia Consolar Seu pranto Meu pai mais forte Me chamou no canto Pra frente Filho É que se deve andar Pra trabalhar Meu filho Que Deus Que Deus Abençoe você Honestamente Siga em seu filho Que algum dia Tu hás Te vencer Dormi no banco da praça Sofri calado Padecer risou Minha coberta Era o calor De um sonho Minha comida Com um prato De ilusão Quando a vó Me apertava Eu me lembrava O que meu pai dizia Mais vale ter a barriga vazia Do que a moral A se arrastar no chão Nunca perdi a fé Caminho longo Tinha que seguir Bati na porta Que não quis abrir E é desse jeito Que esta vida Vai Sempre cair de pé Com o corpo Pra que a cabeça forte Mara enchente Eu voltei Pro norte Seguindo os conselhos Do meu velho mar Do meu velho mar Esta noite, eu queria que o mundo acabasse, E para o inferno, Senhor, me mandasse, Para apagar todos os pecados meus. Esta noite, eu queria que o mundo acabasse, E para o inferno, Senhor, me mandasse, Para apagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis, Fiz de ti, meu amor infeliz. Esta noite, eu queria morrer. Perdão, quantas vezes, tu me perdoaste, Quanto pranto por mim derramaste, Hoje o remorso, me faz padecer. Esta é a noite da minha agonia, É a noite da minha tristeza, Por isso quero morrer. Esta noite, eu queria que o mundo acabasse, E para o inferno, Senhor, me mandasse, Para apagar todos os pecados meus. Esta noite, eu queria que o mundo acabasse, E para o inferno, Senhor, me mandasse, Para apagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis, Fiz de ti, meu amor infeliz. Esta noite, esta noite, eu queria morrer. Perdão, quantas vezes, tu me perdoaste, Quanto pranto por mim derramaste, Hoje o remorso, Hoje o remorso me faz padecer. Esta é a noite da minha agonia, É a noite da minha agonia, É a noite da minha tristeza, Flores, lugar, morrer. É a noite da minha infeliz. Se aposenta, meu violão se aposenta, Quatro inédito na boemia. Desbotado e sem pintura, Mostrando a caricatura, De seus milhares de dias. Ele vai se aposentar, Mas eu vou continuar, Porque ainda sou eu. Digo cantando em cada verso, Um outro boêmio confesso, Que jamais apareceu. E depois que eu morrer, Se o outro aparecer, Vai ser difícil igualar. Passar por três gerações, Cantando milhões de canções, Sempre em primeiro lugar. Com esse dom, De voz que Deus me deu, Aos meus fãs, Eu agradeço, Todos os sucessos meus. Quando eu chegar aos oitenta, Meu violão se aposenta, Fado inédito na boemia. Desbotado e sem pintura, Mostrando a caricatura, De seus milhares de dias. Ele vai se aposentar, Ele vai se aposentar, Mas eu vou continuar, Porque ainda sou eu. Digo cantando em cada verso, Um outro boêmio confesso, E jamais apareceu. E depois que eu morrer, Se o outro aparecer, Vai ser difícil igualar. Passar por três gerações, Cantando milhões de canções, Sempre em primeiro lugar. Com esse dom, De voz que Deus me deu, Aos meus fãs, Eu agradeço, Todos os sucessos meus. Ó lua branca, De fulgores, E de canto, Se é verdade, Que ao amor, Tu dás abrigo, Vem tirar dos olhos meus, O tranto, Ai, Vem matar esta paixão, Vem dar comigo. Ai, Por quem és desce do céu, Ó lua branca, Esta amargura do meu peito, Ó vem arrancar, Dá-me o luar da tua compaixão, Ó vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes, Lá no céu me aparecia, A brilhar em noite clara, E constelada, A sua luz, Então me surpreendia, Ajoelhado junto aos pés, Da minha amargura, E ela chorar, A soluçar cheia de beijo, E em seus lábios, Me ofertar, Um doce beijo. Ela partiu, Me abandonou assim, Ó lua branca, Por quem és tendo de mim? Ó lua branca, De flores, E de encanto, Se é verdade que ao amor, Tu dás abrigo, Vem tirar dos olhos meus, O branco, Ai vem matar esta paixão, Que eu tá comigo. Ai por quem és deste do céu, Ó lua branca, Esta amargura do meu peito, Ó vem arranca, Dá-me o luar da tua compaixão, Ó vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes, Lá no céu me aparecias, A brilhar, Em noite clara e constelada, A sua luz, Então me surpreendia, Ajoelhado junto aos pés, Da minha amargura, E ela chorar, A soluçar cheia de beijo, E em seus lábios, Me ofertar, Um doce beijo, Ela partiu, E abandonou assim, Ó lua branca, Porque és dentro de mim. Por que não paras relógio, Não me faças padecer, Ela irá, Para sempre, Um breve o sol, Vai nascer, Não vês, Só tenho esta noite, Para viver, Nosso amor, Teu badalá, Teu badalá, Me recorda, Que sentirei tanta dor, Que detém as horas relógio, Pois minha vida se apaga, Ela é a luz, Ela é a luz, Que ilumina meu ser, Sem seu amor, Não sou nada, Detém ao tempo, Te peço, Faz esta noite, Perpétua, Para que meu bem, Não se afaste de mim, Para que nunca amanheça, Por que não paras relógio, Não me faças padecer, Teu badalá, Me recorda, Um breve o sol, Vai nascer, Detém as horas relógio, Pois minha vida se apaga, Ela é a luz, Que ilumina meu ser, Sem seu amor, Não sou nada, Deveia o tempo de perto, Faz esta noite, Perpétua, Para que meu bem, Não se afaste de mim, Para que nunca amanheça, Soledade, Tem sido um grande, Problema em minha vida, Soledão, Resultado de uma triste partida, Soledão, Resultado de uma triste partida, Soledão, Que está acabando, Que está acabando, Comigo, Soledão, Traz tristezas também, Melancolia, Às vezes, Às vezes, Me dá, Uma vontade, Tão grande, De morrer, Ingrata, Soledão, Lembrança viva, De alguém, Que tanto amo, Soledão, Soledão, Me tira, Coragem, De viver, Soledão, É saudade, De alguém, Que se for, Soledão, É ausência, De um grande amor, Soledão, Me acompanha, Noite de ar, Soledão, Acabo de ver, Com minha alegria, Soledão, Soledão, Tem sido um grande problema, Em minha vida, Soledão, Resultado, De uma triste partida, Soledão, Soledão, Não desejo, Ao meu maior inimigo, Soledão, Está acabando, Comigo, Soledão, Traz tristezas, Também, Melancolia, As vezes, Me dá, Uma vontade, Tão grande, De morrer, Ingrata, Solidão, Lembrança, Viva, De alguém, Que tanto amo, Soledão, Solidão, Me tira, Coragem, De ver, Soledão, É saudade, De alguém, Que se foi, Soledão, É saudade, É ausência, De um grande amor, Soledão, Soledão, Me acompanha, A noite de ar, Solidão, Acabou de vez, Com minha, Alegria, Pra ter você comigo Eu faço tudo Vou até o infinito Nosso amor é bonito E não pode acabar Pra ter você comigo Esqueço as noitadas E as madrugadas Na mesa de bar Pra ter você comigo Esqueço as esquinas A velha rotina Baralho e bilhar Eu esqueço o tempo A viola e os amigos Estou sendo sincero Tudo que mais quero é ter você comigo Se você me aceitar Você verá que serei diferente Todo carinho lhe darei novamente E o nosso lar Será só alegria Vai então amor Transbordando de felicidade Posso dizer Morto até de saudade Você será Minha noite e meu dia Para ter você comigo Eu faço tudo Vou até o infinito Nosso amor é bonito Que não pode acabar Para ter você comigo Esqueço as noitadas E as madrugadas Na mesa de bar Pra ter você comigo Esqueço as esquinas A velha rotina A velha rotina Baralho e bilhar Eu esqueço o tempo A viola e os amigos Estou sendo sincero Tudo que mais quero é ter você comigo Se você me aceitar Se você me aceitar Você verá que serei diferente Todo carinho lhe darei novamente E o nosso lar Será só alegria Daí então amor Transportando de felicidade Posso dizer Muito até de saudade Você será Minha noite e meu dia 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 Não é assim Facilmente Que se conhece um amigo Quem refletir certamente Deve concordar comigo Me julgo Me julgo que estou certo Quando reprovo e digo Não é com um simples gesto Que considero um amigo Ser amigo Não é beber na mesma taça Nem com sorrisos Nem com sorrisos e graça Querer com abraços agradar Ser amigo É fazer a caridade E por outra vida de verdade A própria vida arriscar Ser amigo Ser amigo É proteger A orfandade Mandar água A quem tem vontade De sua sede matar Ser amigo É dar vão A quem tem fome Corrando Corrando seu próprio nome A camisa do povo Ofenda Doar sangue ao doente Dar um amparo Um abrigo É nessas horas carentes Que se conhece O amigo Doar sangue ao doente Andar um amparo Um abrigo É nessas horas carentes Que se conhece O amigo Um über Amigo de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto